Fabricado pela Pioneer, modelo DH-P680MP, linha Premier. Ele está se apresentando um pouco diferente da versão original de fábrica, pois foi modificado a pintura do botão e mais alguns detalhes. Muito semelhante ao Pioneer DH-P7880MP nacional, esse modelo tem o logo frontal escrito Premier, uma linha que não foi fabricada para o mercado brasileiro. O menu de configuração de linguagem não tem o idioma brasileiro e ele foi montado na Tailândia, conforme está descrito na etiqueta abaixo dele. Alguns modelos da Pioneer linha Premier também tinham garantia estendida, quando a venda nos Estados Unidos e saída RCA 4V, entre outros detalhes. Vou iniciar o vídeo mostrando o diferencial deste aparelho para os outros originais. A função Bluetooth e o leitor USB para arquivos de áudio tipo MP3 via pendrive está localizado na entrada auxiliar 2. Já com a função auxiliar 2 habilitada e renomeada, farei a sincronização com o smartphone e executarei as músicas no aplicativo. Na função USB, usarei outro aplicativo para adiantar e retrasar faixas de músicas, nos arquivos dentro do pendrive. No decorrer deste vídeo, mostrarei outras funções do aparelho. Na parte final, mostro em detalhes a implantação da placa de recepção Bluetooth e leitura USB. Também mostrarei outros detalhes da restauração. Acionando o aparelho na tecla Source. Ele ligou em rádio. Aperto novamente. Função auxiliar 2, já renomeada para a função USB e Bluetooth. Com o smartphone na mão. Acionando a função Bluetooth. Conectou. XYABT conectado. Abro o aplicativo agora de música. Está aqui o Pioneer Premier SuperTunner 3D DHP680MP. Funcionando com a função Bluetooth. No auxiliar 2. Essa é a principal modificação que foi feita nesse aparelho. Agora com rádio, CD, Bluetooth e USB. O volume pode ser acionado também no smartphone. Whatever. O volume pode ser acionado. Sim. Tchau, tchau Vou pegar uma extensão USB agora Conectar No conector USB que está na traseira do aparelho Como está o pendrive agora? As funções para controlar o pendrive no aparelho Precisam ser feitas no aplicativo instalado no celular Um ícone do aplicativo Da conexão Já está presente No aparelho Cinelink app E dentro do aplicativo Aqui está o ícone do aplicativo A primeira vez que conecta no aplicativo Ele perde para fazer um update Não é necessário Ele tem um login de entrada no aplicativo também Aqui eu vou fazer uma busca pelo aparelho Achou o aparelho conectado Fazendo a conexão Pronto, já está operando Agora eu vou fazer o controle de músicas Que estão dentro do pendrive Através do aplicativo no smartphone Já fez a troca de música Aqui adianta a faixa Aqui atrasa a faixa Aumenta o volume Diminui o volume Tem um equalizador Que não seria necessário Porque já tem Um monte de recursos de áudio nesse aparelho O que faz esse aparelho ser muito desejado É realmente esses recursos de áudio Que tem dentro dele Então é dispensável esse atualizador que tem aqui Também esse controle de volume Não é necessário Quando ele chega no limite de áudio Ele dá um beat Aqui tem um tipo de reprodução Tocar sempre a mesma música Repetir a mesma música Repetir a mesma faixa Repetir todos E aqui troca do menu USB Para o Bluetooth Agora ele está na função Bluetooth Controlando o Bluetooth Através do aplicativo Simulink Essas músicas estão dentro do smartphone Passando para o USB Agora ele está tocando as músicas Dentro do pendrive Se eu desligar o pendrive Parou as músicas E ele voltou para o Bluetooth E ele voltou para o Bluetooth E ele voltou para o Bluetooth Conectando novamente o pendrive Ele passou para a função USB Esse é o diferencial desse aparelho para os outros E esse é o diferencial desse aparelho para os outros Originais O Rádio Praticamente igual aos outros modelos Pioneer do mesmo nível Nível mais avançado Ele tem as configurações semelhantes Aqui é busca automática de emissora Apertando no centro do botão Olhando em função Apertando novamente em função Local e distante Para pegar só emissoras locais ou emissoras distantes Evitando interferência Para as emissoras locais BSM Best Station Memories Clicando aqui Ele vai procurar Apareceu uma lupa aqui no canto do display Ele vai procurar as melhores emissoras E colocar a memória De 1 a 6 Apareceu a lista ali 2, 3, 4, 5, 6 emissoras Pressionando no meio do botão Ele vai para outra emissora Estas são as 6 emissoras Que ele colocou em ordem aqui De potência Que ele achou aqui na região Aqui no botão BAND Tem FM1 Porque são essas Que foram gravadas agora na memória automática FM2 mais 6 FM3 mais 6 E a M mais 6 Se apertar a função BSM nessas funções Ele vai gravar As mesmas emissoras no FM2 E as mesmas no FM3 Só se trocar de posição O aparelho e a antena Ele vai poder Procurar emissoras diferentes Senão ele mantém a mesma ordem Então no rádio Em funções São essas as funções Que se encontram Em CD Aperta o botão Open A frente motorizada Desce automaticamente Desce Que é o diferencial Desse aparelho Para a maioria Dos modelos mais simples E vemos que é um charme A mais do aparelho É a frente motorizada Ele tem um sistema Que essa frente motorizada Automaticamente desce Quando desliga A chave de ignição E pode ser habilitado Ou desabilitado No menu Convém desabilitar Para não forçar O flat cable Ficar baixando Levantando toda hora Agora ele está operando No CD A proteção de tela Eu deixei com S meter Aqui Com esses dois ponteiros Monitorando o canal Esquerdo e direito Do aparelho Na função Entretenimento Pode ser mudado Esse fundo de tela Chegaremos lá Em seguida Por enquanto Vamos na função CD Em funções Do CD Disco repeat Busca aleatória Scan Toca só as introduções Das músicas Agora eu acionei o scan Ele passou para a próxima música E vai continuar fazendo isso Para mostrar todas as músicas Ao aparelho Já passou para outra música Dá uns 5 segundos E ele pausa Ele passa para a próxima música Aqui pause Compressão Ele melhora a qualidade De som Tem a compressão BMX Outro recurso De melhora De áudio Também Esses recursos São geralmente Para compensar As perdas De compressão Quando é gravada Uma faixa MP3 E se perde Qualidade Nos graves E no agudo Ele expande Graves e agudos Compressão 1 Compressão 2 BMX1 BMX2 Aqui Com o microfone Que eu estou usando Não vai dar para captar Essa Melhora na qualidade Mas é Audível Um sistema de som Mais sofisticado Search Mod O Modus Ele procura a música No disco Botando nesse módulo Aqui Apertando o botão Escape Que é o mesmo Botão Band Aqui Agora Ele troca Desta forma As músicas E novamente Naquela função FF Review Agora Além de trocar Músicas Mantendo pressionado O botão Ele adianta Minutos e segundos Essa é a maneira Que ele vem de fábrica Da outra maneira Ele troca Só faixas inteiras Não adianta Ficar pressionando O botão Que ele só Toca a faixa Play Mod Novamente Encerrando O ciclo De funções Random Scan Pausa Compressão Search Mod E voltando Play Mod Apertando Esc Apertando List É o botão Central Ele faz Uma lista Das músicas Que estão No disco No caso Aqui tem 25 músicas É um disco Gravado Tipo Age Não é Tipo MP3 Então Ele não tem Muitas músicas Mas aqui Pode ser Vê toda A lista Display Normal E display Com a lista De músicas Aqui também Em cima No botão Display Tem outras Formas De mostrar No display Do rádio A apresentação Dos arquivos De texto Gravado No disco Onde mostra Título Com o nome Do artista Nome Da música E mais informações Que contém No disco Esse disco Não aparece Muitas informações Fica em branco Ali Mas alguns Títulos De música Dá pra ver E alguns Nomes De artista Artista E o nome Da música Da música O botão De baixo Aqui Troca o menu Pra indicação De CD Pra indicação De hora Esse disco Já está arranhado As músicas Mais altas Aqui tem um atalho De fábricas Mas podem ser modificadas Também Aqui embaixo Tem um atalho Pra função Subwoofer Controlando a frequência Do subwoofer E o estado dele Normal Ou reverso Ou desligado Desligado Obrigado E aqui A frequência Desliga Alto Médio Baixo E a potência Do subwoofer Joystick E o volume Mexendo lateralmente Se modifica Em que baixo Média Alto A intensidade Da função Láudio Voltando novamente O menu Central O subwoofer Do subwoofer E o botão Subwoofer E liga Despertando o botão Central Indo em áudio Agora temos Novamente Sem equalização Novamente Vendo o botão De função Vendo da função Alto Tipo de equalização Como eu falei A função Subwoofer A custom aqui Já tem uma personalização Tem um menu detalhado A custom Dois Está toda plana O mesmo botão Tendo um painel Controle do subwoofer E vou para o ajuste De frequência Fazendo a mesma função O menu prof Meus 150 125 315 800 2K 5K Normal 12,5 kHz Que é a frequência Mais aguda Que tem Botão lateral Normal e reverso Eu posso aumentar Desliga e liga Frequências Frequência Da função Subwoofer A frequência Subwoofer Pode ser 50 63 80 100 125 E a intensidade Para cima E para baixo A gente vai ver Uma coligação Aqui diferente Custão 2 Esse botão Vai atuar Uma saída De subwoofer Dos conectores RCA Na traseira Para o amplificador Esse aparelho Tem 6 saídas RCA Duas dianteiras Duas traseiras E duas de sub Aonde é controlado Aqui Controle Dez Esse controle Dez Ele aumenta A faixa De grave Subgrave Em todas As frequências Normalmente Fica grave Demais Deixando A função 6 Aqui E até Distorce Os autônios Internos Do carro Mais Uma faixa De poucos grados Pode ser útil Filtro HPF Agora está em 125 Mexendo lateralmente Ele corta em 50 Ou 125 Hz A frequência A frequência Que vai para os alto-falantes No caso Saída RCA Front E Rear Ou os internos Do carro Aqui ele corta Desliga a função Ou liga A faixa A faixa de corte Do high-pass filter O high-pass filter Que é corte em alta frequência HPF High-pass filter O filtro passa alto Fader Para cima e para baixo Front Here Centro Lado Esquerdo Com lado direito Virando novamente Retornou a função Equalizador Então Aqui está o equalizador Regulagem do equalizador Loudness Sub Controle de sub Base Filter HPF Balanço e fader Novamente equalizador Está aí as funções De áudio Do aparelho E A função Entretenimento Que é os gráficos Agora está na função Level Meter Tem essa função também De level Indicator Funciona de acordo Com o nível de música Balanço gráfico ali Sempre que se escolhe Um dos gráficos E pressiona o botão Do centro Ele passa a alterar Naquele gráfico Baixando o volume Passa a não fazer efeito No gráfico O som da música Agora o mal Amentei um pouquinho Ele já preencheu Quase o gráfico inteiro A função View Meter É mais sensível Os botões Do View Meter Deveu balançar O menos Ou mais Detendendo também Os graus médios e agudos Da música Ele muda o gráfico Aqui o monitor De bateria Do veículo Não muito bem ajustado Que na minha fonte Que na minha fonte regulada Está marcando 12.2 E ele está marcando 12.9 Deixa eu aumentar um pouquinho Aqui Agora está 13.4 Na fonte chaveada E ele está marcando 12.9 Mas existe alguma perda Pelo comprimento do fio Então acho que é tolerável Então novamente na função De entretenimento Eu não tinha Apertado o botão no centro E ele não tinha ficado Nessa função Então ele voltou No gráfico anterior Que eu tinha confirmado Agora ele fica só Monitorando a bateria Muito útil Para quem gosta De tocar som No veículo Com o carro desligado E puder ficar sabendo Quando o nível da bateria Está ficando crítico Nessa função Ele mostra o relógio E como um pêndulo Lá atrás Balançando O componente Como se fosse o relógio O famoso golfinho Que tornou esse aparelho Conhecido Mundialmente E mais um gráfico De basquete Essa proteção De tela animada Mais uma Outra Mais outra Mais outra Nós temos 4 BGP 5 E sem nada Se confirmou Sem nada Ele fica Quase como Uma versão Normal de aparelho Só indicando A frequência Da FM Ou A música Do disco Já estão os caminhos No fim Os caminhos Sendo mostrados Ali no fundo E o disco Monitorando A função CD Do lado Ele funciona Ele funciona Também Com a maioria Dos controles Da painer E como ele aceita Um controle remoto Da painer Padrão Mesmo usado Na maioria Dos outros aparelhos Também Ele pode usar Um controle remoto Sem fio Que é Sendo compatível Com aparelhos Da painer Desligando o aparelho Aqui ele está Mostrando a hora Porque está Desabilitada A função Demo Se eu apertar Botão display Ele começa a operar A função Demonstração Função demo Muito usada Para exibição Em Prateleira de loja Assim ele vai ficar Mostrando todas as funções Do aparelho No modo exposição Com ele desligado Pressionando Três segundos O botão Central Ele vai entrar No menu Oculto Nesse menu Oculto Primeira função Linguagem Seletor de linguagem Inglês Francês E espanhol Por que? Esse aparelho Premier Normalmente Foi fabricado Para exportação De outros países Menos o Brasil Então ele só tinha Essas três Tipos de linguagem Ajuste de horário Tom de alerta Justamente usado Naquela função ACC O fio Amarelo Desse rádio É o positivo Da bateria O fio vermelho Vai na chave de ignição Quando desliga A chave de ignição Troca um bip De alerta Indicando Que o carro For desligado E se o condutor E se o condutor For sair Aquele bip De alerta Vai servir Para ele Saber Que o aparelho Deve ser retirado Da frente Para evitar roubo Essa é a intenção Essa é a intenção Da fábrica Que botou Esta função No aparelho Assim Dá para desligar Essa função De alerta Ou dar também Para deixar acionada Lógico Face Auto Open Quando a função Para desligar A chave de ignição É acionada Ele toca o bip E baixa a frente Ou não Pode botar sim Ou não Aí ele não fica Baixando a frente Toda hora Que desliga A chave de ignição Do carro Evitando o desgaste Do mecanismo E do flat cable Que costuma Quebrar os aparelhos Com a Determinada Faixa de tempo De uso Entrada auxiliar 1 1 Ou off Auxiliar 2 Acionada E colocada A função Bluetooth Nela Se eu desabilitar Essa função Desaparece O nome Que eu tinha Colocado lá E ela sai Da lista De funções Do rádio Eu vou desabilitar Vou ligar O rádio Agora ele tem Rádio CD E voltou Para o rádio Novamente Desligo o aparelho Entro novamente No menu Vou aqui Ligo a função Auxiliar 1 Ligo a função Auxiliar 2 Aperto Aperto CRC Que é o source Ligou o rádio Tânia É o rádio Compacto Disque CD Auxiliar 1 Que pode ser usada Lá atrás No conector IPBush Auxiliar 2 Que também É o IPBush Mas no caso Aqui Está renomeada Para USB E Bluetooth Desliguei Liguei Fez o bip Acionou Já começou A tocar Música Do USB Como se renomeia A função Auxiliar Bem Eu vou colocar No auxiliar 1 Aqui E apertar O botão No meio E em função Aperto novamente Ele deixou espaço Para mim Colocar o que eu quiser Começou a pescar O primeiro lugar Eu seleciono Aqui A entrada Vamos dizer Que aqui Fosse um Multi CD Eu podia Botar A indicação Aqui CD CD Seria uma entrada A mais de CD Para o aparelho Antes do A É o espaço Em branco Tem letras Números Alguns Alguns Algarismos Espaço em branco Novamente Espaço em branco Espaço em branco Chegando no último dígito Ele aparece aqui Um ícone Se eu apertar Source Agora Ele tem A função Auxiliar 1 Renomeada Para ceder E a função Auxiliar 1 Continua Como eu renomeiei Quebrava Messe Saco Infelizmente, com o passar do tempo, ele já tem algum desgaste no cromado da frente. O botão originalmente é cromado, esse aqui está prateado, mas foi o que deu para fazer para melhorar um pouco a aparência, já que não é fácil conseguir um botão original. Saída USB, ou melhor, entrada USB. Aqui, a frente USB. Ok. 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 Pioneer DH P680MP Premier, fabricado na Tailândia, março de 2006. Excelente equipamento da linha Premier, já com bastante marcas do tempo, oxidação na tampa, faltando o conectorzinho RCA ali, mas com os aparelhos importados da Pioneer, com excelente durabilidade, com todas as suas funções funcionando, bastante recursos de equalização, alteração e processamento de som, os cortes de frequência, apenas com aquele detalhe que não tem as funções mais procuradas hoje em dia, USB e Bluetooth. Existia como colocar o Bluetooth de fábrica pela entrada IP-Bus com o módulo da Pioneer, ou um multi-CD através da tomada, IP-Bus, porém, com a tecnologia disponível agora podemos botar Bluetooth e USB nesse aparelho sem precisar usar o módulo externo da Pioneer. Colocar internamente a placa. Colocar grenades Colocar 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 Preco Se inscreva no canal. 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 Sem pasta térmica. Um bloco muito bem dimensionado, dissipador de calor. E aí 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 Essa porca aqui com esse parafuso Segura um circuito integrado regulador de tensão 7805 Ele está preso nessa chapa Que tem outros três transistos reguladores de tensão Das fontes internas do aparelho Então eu já aproveitei Tinha um furo pequeno aqui Alarguei um pouco, coloquei uma porca, um parafuso Fixei o circuito integrado Não sei se vai dar para ver aqui Não deu para mostrar antes Porque eu ainda estava escolhendo O melhor lugar, a melhor posição Agora que eu montei e ficou bom Não estou com vontade de desmontar Só para filmar Mas dá para ver que ele está aqui O circuito integrado regulador de tensão O fio de alimentação dele já foi em um ponto da placa Que depois do rádio ligado tem 12V A saída de voltagem dele De 5V Depois de regulado Está aqui Temos o preto Que é negativo O vermelho é positivo De 5V O marrom é o terra Da entrada auxiliar E o azul e o verde Canal esquerdo e canal direito Essa fiação vai ser conectada Na placa Que eu ainda não achei a melhor posição Depois de ela estar pronta no local Eu vou mostrar onde é que vai ser colocada a placa De recepção e leitura de arquivos pelo USB Fazendo as primeiras experiências com a placa de recepção Bluetooth Ainda sem o conversor DC-DC Para ver se pega ruído Na fonte O aparelho está em modo demonstração Ligando o aparelho A função auxiliar 2 Já renomeada para Bluetooth O LED da placa Piscando rápido Indicando que está pronto para conexão No smartphone Função Bluetooth Ativar Ele achou O 6YBT Já conectou Saindo das configurações Entrando Na função Aplicativo de música Pausa A placa A placa no máximo de volume O aparelho no máximo de volume O smartphone também máximo de volume Mínimo Máximo novamente Nenhum ruído de fundo Não vai ser necessário Colocar o conversor DC-DC Na fonte Para eliminar ruído A fonte está suficientemente filtrada E não está passando Nenhum tipo de ruído Nem fazendo Efeito loop em terra A fonte está suficientemente filtrada A fonte está suficientemente filtrada Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto